Música e informação Você está ouvindo Edição Extra Neste final de tarde de terça-feira, a temperatura aqui em Francisco Beltrão é de 27 graus e 6 décimos E nós seguimos nesta semana e também na próxima, afinal de contas, agora são 17 cadeiras no Legislativo de Francisco Beltrão E a gente trouxe como um compromisso aqui convidar a todos eleitos, reeleitos para vir falar aqui com seus eleitores Mas também para falar para toda a população de Francisco Beltrão, como receberam a notícia da eleição ou reeleição Mas também, obviamente, projetar como será o mandato Nós temos aqui o prazer de receber Bruno Savarro, eleito pelo PL com 749 votos E que conversa com a gente aqui, o Bruno que tem uma história já conhecida, já conhecida dos ouvintes do Onda Sul Pelo período também que teve a coordenação do PROCON Bruno, parabéns aí pela eleição Como é que você acompanhou, como é que tem sido esses primeiros dias também? Boa tarde Boa tarde, Lucas Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Onda Sul Primeiro, eu vou falar que é uma alegria retornar aqui, agora como vereador eleito Vocês que deram tanto espaço para nós, no tempo do PROCON No tempo anterior ainda, quando eu era um ativista político do MBL Vocês foram importantes peças, uma importante parte dessa engrenagem aí que culminou hoje nessa eleição Nos primeiros dias, alguns estão sendo mais intensos do que a campanha É verdade É conversa, é visitar amigos, é visitar familiares Mas agora com a sensação de dever cumprido Agora ciente de que a partir do ano que vem a responsabilidade aumenta Daqui até o final do ano é festa É agradecer, é parabenizar Na virada, a partir da virada do ano Aí o jogo muda e a responsabilidade de fazer um bom trabalho, ela cresce No teu caso especificamente, essa vontade de fazer parte da política De fazer, de repente, compor o legislativo Começou há um bom tempo já, né? Muito jovem, inclusive, né Bruno? Sim, faz tempo. Eu costumo dizer que eu fui picado pelo inseto da política com 10, 11 anos de idade Bem cedo então Muito cedo Naquela época, só contando rapidinho O meu pai, que não se envolvia muito em política, minha mãe Eles foram convidados a ajudar na candidatura do doutor Arizone Que tentou ser deputado federal Hoje, né? Ele é uma memória Enfim, é uma grande perda que a gente teve há alguns anos Uma pessoa excelente Tentou se aventurar na política Infelizmente não foi eleito Mas lá, muitas vezes, eu ia pedir voto para as pessoas Pedia, ó, vota no meu candidato Vota nele, por que isso, por que aquilo E a pessoa pedia, tá, mas você nem vota Não sei, não sei por que eu estou te pedindo voto Mas vota nele, confia nele E naquele momento eu falei, eu gosto desse negócio Eu gosto disso, de pedir voto De conversar com as pessoas Foi quando ali em 2012 participamos da eleição E aí foi, uma sucessão Toda eleição a gente participava em família Não tinha mais voto ali, né? Não tinha mais voto Ali eu já tinha sido infectado, no bom sentido E aí, em 2017, surgiu a possibilidade Da oportunidade de trazer o MBL para Beltrão E ali eu comecei um ativismo político Mais ideológico Aí, na parte do liberalismo econômico Do conservadorismo e tudo mais Deu aquela... Aquele momento Fez com que me viesse o desejo de ser candidato Tanto que fui candidato a vereador em 2020 Sim Fiz 333 votos Dos quais tenho muito, muito orgulho Porque foi uma campanha Quando eu tinha 21 anos Foi uma campanha Sem recurso financeiro Sem grandes apoiadores Sem cabo eleitoral trabalhando Sem... Durante o período de pandemia Eu estava em faculdade na época Hoje eu sou advogado Sou... Tenho advogado formado com a OAB Mas na época eu era um estudante de direito Então, não perdi uma aula Para fazer campanha Eu decidi lançar meu nome naquela ocasião Para testar Para ver como que ia Se eu ia ter rejeição Se ia ter aceitação ou não Foi uma boa votação Foi uma boa votação Para o iniciante Que sem recursos Sem grandes expectativas Naquele momento Foi excelente Foi quando Ali em 2023 O prefeito... Aliás, em 2022 O prefeito Kleber Me deu a oportunidade De ser diretor do PROCON Ainda antes Eu tinha sido convidado Para compor o governo Em 2021 Para fazer outras funções Foi quando eu ganhei Ali a confiança Do prefeito Kleber Que depois Veio a confiar em mim novamente Sendo diretor do PROCON E viabilizando Meu nome se tornando Então Um nome mais falado na cidade Tinha dias Que só se falava Em alguma ação do PROCON Foram bem ativos, né? Com muitas fiscalizações Ações, né? Exatamente E vocês foram parceiros nossos Nossos desde o início A gente mandava matérias Vocês nunca se negaram Vocês sempre Estiveram fazendo a cobertura Dos trabalhos do PROCON Eu sou muito grato por isso E aí chegou um momento Em que E aí? Vamos ser candidato? Foi me dada a missão de ser E não sabia que seria Tão bem aceito Não sabia que aquele nosso trabalho Do PROCON Ecoaria tanto Muita gente eu fui visitar E falava que queriam me conhecer Tinham a vontade de me conhecer Pelos trabalhos que eu fiz Pela pessoa Pela forma de atendimento Que a gente tinha Muito próximo do público Enfim Dando uma atenção de fato Para as pessoas E as vezes falta isso No poder público Sim Para você vai ser mais um Só um atendimento Só mais um atendimento Mas para a pessoa Que está sendo atendida As vezes Ali a oportunidade É o escape dela De alguém tentar ajudar Sabe? Ou ouvi um não Mas um não bendito Enfim Foi o que me projetou E que me fez te regar Até aqui agora Como vereador eleito Agora além dessas pautas Obviamente a fiscalização Essa experiência Essa bagagem Ou que a ligação Com o que o PROCON Teve também No seu nome Tem muitas outras causas Que eu vi a movimentação Causa animal Entre outros fatores O que mais você acha Que agregou Além disso Foi isso também Bruno? A causa animal Ela agregou demais Porque eu assumi Um compromisso Eu tenho uma responsabilidade Agora de contribuir Com a causa animal De ser um apoiador Da causa animal De ser um incentivador Enfim Trazer recursos Trazer estrutura Para a causa animal Eu tenho esse compromisso Eles acreditaram em mim E não vai ser à toa Eu vou representar Essa causa tão nobre Que é a causa animal Eu até há pouco Recebi um comentário Em rede social Da pessoa Pô, mas para cuidar Do ser humano Não tem ninguém Para cuidar dos bichos Está surgindo um monte de gente Pessoal Isso precisa ficar muito claro Uma coisa Não exclui a outra Sim Eu posso fazer um projeto De defesa das mulheres De defesa Dos autistas De defesa das pessoas Não atípicas também Não segmentando Mas eu posso fazer Da causa animal Ao mesmo tempo Uma coisa não impede a outra Sim Quando eu fui diretor do PROCON Nós criamos a multa Solidária Que você se recorda Maciel Que eram multas Ao invés da empresa Pagar em valores Em dinheiro Pagavam em cesta básica Em ração Sim Então a gente nunca deixou As pessoas desassistidas Uma coisa não exclui outra Claro E eu apoiar a causa animal Não exclui eu apoiar O ser humano Sem o ser humano A gente não consegue cuidar Dos animais Então uma coisa Tem a ver com outra Eu acho que estava Se eu não me engano Nos três planos de governo Dos três candidatos Havia uma preocupação Com isso Com melhorar Talvez o centro de zoonoses Hoje pela manhã Rendeu muito aqui Bruno Esse assunto De animais E muita gente revoltada Com tutores Com não tutores Pessoas que Não dá nem para chamar De tutores Mas é um problema hoje E alguns projetos Com certeza Alinhados Você imagina Você espera hoje Não sei como vai ser O teu posicionamento Com o governo eleito Agora Do Pedrão Se vai ser uma De oposição Como que você vê isso Até para Que essas bandeiras Possam avançar No legislativo Veja O PL É um partido de oposição Porém Isso inclusive Ontem encontrei O prefeito eleito E tive a oportunidade De conversar com ele E falar isso Inclusive para ele Nós teremos uma oposição Consciente Propositiva E não apelativa Não uma oposição Que vai caçar erros Apenas para a gente Poder julgar Para a gente poder bater Para a gente Enfim ter motivos Nós teremos uma oposição Consciente Sensata A oposição Ela é muito importante Para que o governo Veja os erros Que estão sendo cometidos Para que a cidade Cresça Já pensou Termos agora Dezessete Vereadores Dizendo amém Para tudo que o governo Fizer Imagina que vão ser Mais ativos agora Tem muita gente nova Também Muita gente nova Querendo mostrar trabalho Isso vai ser muito legal A renovação Ela é muito importante Ela foi muito bem feita Sim Nomes Tanto Vamos pegar a parte ideológica Dos dois lados políticos Tivemos renovação Tivemos dois do PT E dois do PL Sim Faremos com certeza Grandes trabalhos Teremos grandes embates Em algum momento Com certeza Discordâncias Mas em muitos aspectos Nós podemos fazer Um trabalho Junto Tendo em vista Inclusive O PT Também é oposição Então Eu reafirmo PL E eu Tomarei uma posição De oposição Mas oposição Consciente Propositiva Para agregar na cidade Não para atrapalhar o governo E claro Isso passa Também Pelo andar Da carruagem De que Francisco Beltrão Não precisa evoluir Mas Tendo esse equilíbrio Entre o executivo E o legislativo E alguns Alguns temem Que a pessoa eleita lá Chegue para Ah vou aprender E aí depois vai pegando no tranco Você já Tem uma parte De questão jurídica Que pode te auxiliar bastante Você acredita Para entender E atuar como vereador Mesmo Bruno Sim Eu vejo que Assim Com devido à humildade Eu acredito que Não vai precisar Ser ensinado No momento Lá no tempo do MBL Lá 2017 E 2018 Eu apresentei mais de 5 projetos De lei aqui em Beltrão Desses a maioria foi aprovado Onde eu redigia Eu pesquisava Eu fazia Eu fazia tudo Entregava Alguns entreguei pronto Outros eu ajudei a fazer Então Sei como que funciona Mais ou menos Estive na máquina pública Estive no Procon Entendendo como funciona A administração pública E eu tenho essa experiência E misturado também Com a juventude Que me traz Esse vigor Essa garra Essa vontade a mais De fazer Ou essa energia A mais para fazer Mas Não vou precisar Eu acredito Ser ensinado O básico Claro que a gente vai aprender No decorrer Com os mais experientes Com aqueles que contribuíram Já com a nossa sociedade Isso com certeza Talvez o fato assim De muitos Muitos que estão lá Estão representando Mas delegam funções Para assessores Ou para o jurídico Exatamente E as vezes Assinam o projeto Não Você quer participar Então Com certeza Com certeza Eu quero participar E eu ser O principal Ela ali O principal agente Dessa questão Da formalização das leis Da escrita delas Enfim De todo o andar Eu quero participar E vou participar Até porque Minha formação acadêmica Me dá essa possibilidade Sim E também A experiência que eu tive Nesse tempo Também me dá essa possibilidade Que legal Bruno Eu que acompanho O teu trabalho Há muito tempo Fico feliz Que os projetos E essa ambição Pessoal Mas pensando no coletivo Tem avançado Na tua carreira Fez um excelente trabalho No PROCON A gente teve Ótimos coordenadores Do PROCON Recentemente Muita atenção A gente está tendo Também com a tua Coordenadora agora Sabe muito Ativa também Então Parabéns E parabéns pela eleição Acredito que A expectativa Sem dúvida É muito alta Em torno do seu nome A gente vai estar Acompanhando Durante as sessões Que você tenha Um bom mandato Como vereador Obrigado Lucas Obrigado pela oportunidade Que a Rádio Andoasul Sempre nos dá Contem comigo E uma coisa Que eu preciso Deixar aqui É uma informação Para a população O PL tem dois Vereadores em Beltrão Eu e o Emanuel Venzo Fomos eleitos Pela população E teremos Candidato A presidência Da Câmara O PL vai ter candidato Se for eu Se for o Emanuel Um vai apoiar o outro Só para que a gente Deixe isso ciente Que nós Teremos espaço Na Câmara Nós teremos Um trabalho Ativo E pensando Primeiro Na população Nas pessoas Mas que o partido Tenha uma representatividade Forte de fato Obrigado Obrigado Informação Informação Importantíssima Para a gente Um abraço Para você A gente vai estar Conversando também Fazendo convite Para o Emanuel Não sei se ele está Ouvindo de repente Se os demais Vereadores Não entrei em contato Ainda São 17 A gente está tentando Trazer dois por dia Um por dia Mas todos Quiserem entrar em contato Com a gente Tem alguns Já agendados Para essa semana Para o início Da próxima semana A gente quer conversar Com todos Obrigado mais uma vez Um abraço Bruno Muito obrigado Um abraço Bom trabalho para vocês E me cobrem Vamos fazer um excelente trabalho Estamos com certeza Acompanhando aí Já tem umas demandas Chegando aqui Já vou passar para o Bruno Mas só a partir do dia 1º Que a coisa vai De fato começar Mas já dá para Começar o trabalho Vamos em frente Valeu Agora 5h31